Nesse vídeo eu vou mostrar como eu terminei nem um, nem dois e sim oito Dolfos Nebulosos no servidor eco e como você também pode terminar os seus, algumas dicas e entre outras coisas, então bora pro vídeo Bom, a começar pelos efeitos do Dolfo Nebuloso O Dolfo Nebuloso, como também o Vigilantes, que é um pré-requisito do Nebuloso, são dois Dolfos de dimensão E o Dolfo Nebuloso nos concede 20% de danos nos turnos ímpares e nos tira 10% de danos em turnos pares Bom, o Dolfo Nebuloso ele entra em muitas builds, principalmente os builds multi, onde você precisa bater muito bem E o Dolfo Nebuloso, se você colocar na ponta do lápis aí, ele nos dá 10% de danos a cada dois turnos Pois um turno é par e um turno é ímpar, o turno par ele nos dá 20% de danos e no turno ímpar ele tira 10% Consequentemente você vai perder 10% ali e vai ganhar 20%, então a cada dois turnos você vai ter 10% a mais de dano Então se você colocar aí como PVM, é muito bom o Dolfo Nebuloso, principalmente em calabouços de dimensão Que é onde você pega ele, pois os calabouços de dimensão tem lutas extremamente longas E pois elas terem muitas lutas longas, faz com que você tenha um acréscimo de dano bem grande, beleza? Bom, enfim, esses são os efeitos do Nebuloso e agora vamos falar um pouco em relação às camas Bom, o Dolfo Nebuloso nos concede mais de 4 milhões de camas puras por personagem Como a gente fez com 8 contas, a gente conseguiu mais de 32 milhões de camas puras Isso contando com qualquer quantidade de camas com missões, sucessos e também os próprios camas que você ganha com o deus da dimensão que você terminou Então a gente fala ali com o deus Chelorion ou com o deus Sran e você pega 100 mil camas com cada personagem A gente não está contando recursos, pois se a gente contasse recursos assim, estaria com uma quantidade de camas muito absurda Bom, agora falando um pouco em relação à dificuldade de fazer o Nebuloso Eu coloco ali como não muito difícil, coloco ele bem mediano, pois eu já consegui terminar ele sem ter 7 200 com esses 8 personagens E uma vez eu também terminei lá no servidor Elisaelle com o meu cra antes mesmo do 200, tanto o Abissal quanto o Nebuloso Vai estar passando um card aí em cima, se você não viu, é o vídeo onde eu mostro tudo o que eu conquistei no servidor Elisaelle em 2 meses Então eu acho um doffs muito fácil, o único problema que eu vejo no doffs Nebuloso é que ele tem muitas lutas com grupo Ou seja, você precisa de diversos personagens ali para estar matando aquela quantidade de monstros Normalmente são 8 monstros ou algumas ondas de monstros, coisa que vai ser muito difícil você conseguir matar sozinho Então esse é um problema que eu vejo no Nebuloso, ele tem muitas lutas dessa forma Mas como eu estou explicando o que eu fiz em 8 contas, e é o que você também vai fazer É bem provável, então sim, não é difícil É questão de tempo e determinação, porque são diversas de diversas missões E agora a gente vai falar um pouco em relação à quantidade de Oricors E bom, o que é o Oricor? O Oricor nada mais é que uma moeda da dimensão como moeda de troca para você conseguir diversos recursos requisitados Para você conseguir tanto entrar em Dangs, como também se transformar em alguns monstros Para você conseguir completar suas missões E também diversos patches exclusivos dessas dimensões Então é uma moeda muito comercializável nos servidores No servidor Eco, atualmente, ela está por 4 mil camas a unidade Ou seja, você terminando uma missão de nível 200 que te dá 50 Oricors Você vai conseguir aí a cada personagem 200 mil camas Somente em Oricor Claro que esse preço varia, então ele pode ir a 5, 6kk Ou pode diminuir aí para 3 mil camas também Então ele varia bastante, isso em determinação à quantidade de pessoas que estão procurando o Oricor Então o Oricor é uma moeda muito boa Tanto porque muita gente upa nas dimensões Tanto em Calabouço XL2, Calabouço Nidas E bom, quanto mais tempo passa no Doffs, mais descobrem métodos de farm Enfim, é uma moeda muito boa E é isso né clã O vídeo vai ficando por aqui A luta aí do Pássaro do Tempo Que é a última luta do Nebuloso Tá passando aí como fundo de vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá mostrando aí pra vocês eu pegando os 8 Nebulosos com meus personagens Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Só foi um esclarecimento aí rapidão Pra falar pra vocês como que é terminar os 8 novos Nebulosos Eu consegui aproximadamente aí contando os Oricors Que foram mais de 3.385 Oricors por personagem Que dá mais de 20.000 Oricors ao todo Eu consegui aí tanto com Oricors, camas puras e o preço do Doffs Nada mais nada menos que 208 milhões de camas Isso mesmo Recomendo você fazer o Nebuloso se você não fez Tem um card aí com tutorial inteiro do Doffs dos Vigilantes E vou deixar também na descrição todas as missões do Doffs Nebuloso Se você quiser começar Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Ou motivou você a começar o seu próprio Nebuloso Comenta aí, deixa o seu like Tamo junto Valeu, valeu E eu fui!